Olá, boa tarde a todos, boa tarde RN, estamos de cara nova, é uma alegria trazer as principais notícias do dia pra você com um clima diferente, mas com a pegada mesma de sempre e com a volta dela, nossa apresentadora Heloísa Guimarães, muito bem-vinda de volta. Que saudade que eu tava de você, de apresentar junto com você, fazia meses né, que a gente não dividia aqui o cenário, o programa, de estar de volta a trabalhar com todo mundo, depois de dois filhos né, Geraldo, Pedrinho e Aurora estão aí, agora a gente vai recomeçar, agora com novidade né. Novidade, sete meses depois estamos juntas de volta, ia se comemorar, entra pra história. Com certeza, e olha, hoje no Boa Tarde RN nós vamos falar sobre a greve dos servidores da saúde aqui de Natal, viu, que começou hoje, teve uma caminhada hoje pela manhã do hospital municipal até a secretaria de saúde, você está vendo aí imagens que foram feitas dessa movimentação hoje pela manhã e daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes ao vivo também com a repórter Aura Mazda. Também vamos falar das novas paradas de ônibus de Natal que estão sendo instaladas pra substituir as antigas. Bruno Araújo vai comentar esse assunto com aquela análise crítica que só ele faz. E a gente também avisa a população que a partir de amanhã, olha só, não vai ser mais possível procurar os serviços oferecidos na central do Cidadão do Shopping Via Direta, é que o ponto vai ser desativado, a gente explica tudo já já. E PVA, atenção motoristas, hoje vence o prazo pra pagar o imposto com desconto para placas finais com os finais 3, 4 e 5. E enfim, uma redução, né, o botijão de gás está 5,5% mais barato para as distribuidoras. Esporte, vamos mostrar as emoções da primeira final do estadual transmitida pela Band. E olha, hoje também tem reportagem especial sobre constelação familiar. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Vários profissionais de Natal estão aprendendo e aplicando esse método não só em sessões de terapia, mas na vida e também em casos na justiça. Seguimos então com o Boa Tarde RN, a gente começa aqui falando das paradas de ônibus de Natal, olha que problemão, né? Há anos aí que se arrasta, mas agora parece que novas paradas realmente vão ser instaladas, né, Lu, aqui pela cidade? Até assalto estava ocorrendo, né, Mari? O pessoal roubando as paradas de ônibus, eu estava de licença, mas eu estava vendo. Que ninguém sabe o destino, ó, quem levou essa história ficou aí e ninguém entendeu até hoje esse mistério. Pois é, fora o problema estrutural, né? A prefeitura promete agora, então, começar a instalar novas paradas de ônibus aqui na cidade com uma estrutura diferente. Você vai ver aí na reportagem. E em cinco anos a expectativa é que 1.500 novos abrigos, Mari, sejam instalados aqui na capital potiguar. Vamos ver na reportagem. As novas paradas são iguais a essas, instaladas na Avenida Rio Branco, em Cidade Alta. Elas são feitas de uma estrutura de concreto com um banco e proteção solar. Segundo o STTU, todas serão acessíveis e com iluminação. Natal está já há muito tempo sem repor abrigos, sem conseguir fazer a manutenção adequada. Então, a gente percebe aí pelas ruas abrigos sem cobertura, mal cuidados. Então, a nossa intenção com essa nova estrutura é que a gente ponha uma estrutura que a gente também consiga manter. Faz parte da rotina de Dona Neta pegar ônibus todos os dias na Avenida Rio Branco. A idosa gostou do novo abrigo, mas ela acha que o banco onde os usuários de transporte público sentam ainda é pequeno. Só que o banco eu achava que era para ser maior, mas já está feito, eu acho que eles não vão aumentar mais. Vi na televisão que estavam levando as paradas, que é de ferro. Aí eu digo agora, quando eu vi assim tudo, eu digo agora não vão mais levar, não é possível. Ao todo, serão construídas 1.500 paradas de ônibus em cinco anos. Elas vão substituir as estruturas já existentes em Natal ao custo de 5 milhões e meio de reais. A gente iniciou a instalação pela Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte. E o porquê da Zona Norte? A Zona Norte é o maior demandador de transporte público da cidade, né? E o corredor da João Medeiros é um corredor muito importante para o transporte público. Lá serão instalados em torno de 30 abrigos. Depois a gente vai para a Zona Oeste. Depois a gente faz Zona Leste, Zona Sul e retorna à Zona Norte. A gente não vai fazer uma zona toda por completo de uma vez, porque a gente sabe da necessidade mais urgente de outros pontos da cidade. É um assunto que merece uma análise, uma crítica, né? Um comentário especial. Bruno Araújo, daqui a pouquinho, vai entrar com a gente para falar sobre essa questão aí das paradas de ônibus de Natal. Pois é, como a gente falou na abertura, os trabalhadores da saúde aqui de Natal iniciaram hoje uma greve, né, Mário? Fizeram, inclusive, uma caminhada. E a repórtera Aura Mazda acompanhou tudo e vai entrar ao vivo agora com a gente. A Aura já está aí no ponto? Oi, Aura. Como é que foi essa movimentação hoje aí? Quais são as reivindicações? Boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Mário. Boa tarde, Elô. E realmente, aqui, durante as primeiras horas da manhã, os manifestantes do Sindicato da Saúde, eles chegaram até o prédio da Secretaria Municipal de Saúde e eles ocuparam parte do prédio e pediram uma reunião com o secretário, né? Eles reivindicam melhorias, eles estão em um movimento de greve iniciado hoje e eles reivindicam melhorias para a categoria. E eles foram recebidos pelo secretário de saúde, Jorge Antunes. Passaram cerca de uma hora em reunião e, logo após essa uma hora, logo após terminada essa reunião, o secretário de saúde veio até aqui fora e esclareceu os pontos que puderam ser acatados. Segundo o secretário, ele levará as reivindicações ao prefeito, Álvaro Dias, que ficou de marcar uma reunião presencial com esses manifestantes. E, enquanto isso, o movimento de greve, ele vai seguir, ele segue em Natal e esses sindicalistas, eles pedem melhorias salariais, pedem a data base, o cumprimento da data base e pedem uma atualização do plano de cargos e carreiras. Então, para essa semana, até segunda ordem, a manifestação, ela continua. Ok, Laura, muito obrigada pelas suas informações. Aquela coisa, né, Mari? Teve uma reunião, aí agora vai ter outra reunião, depois outra reunião. Isso aí pode levar dias e semanas, né? O serviço sede prejudicado, né? A gente tem informação de que vão manter aqueles 30%, né, do efetivo trabalhando nas unidades de saúde, nas de emergência, urgência e emergência, também nos serviços 24 horas. Mas, quando já está 100%, não é como a gente gostaria, né? Imagina, então, com a greve, a população vai ter que ter paciência aí para aguentar essa situação ser resolvida, porque eles também estão reivindicando com razão, não é isso? Bom, a central do cidadão, do Via Direta, deixa de funcionar a partir de amanhã, viu? E vence hoje o IPVA para carros com placas de final 3, 4 e 5. São alguns dos destaques do dia, olha só. O botijão de gás está 5,5% mais barato para as distribuidoras. Segundo a Petrobras, a redução do preço foi possível devido à evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram. O preço do quilo do gás saiu de R$ 4,48 para R$ 4,23. No Brasil, o botijão de gás de 13 quilos custa, em média, R$ 113,54. Em um ano, o preço do gás de cozinha para o consumidor final acumulou alta de mais de 29%. A central do cidadão, do shopping, Via Direta, deixa de funcionar a partir de amanhã. O serviço deve ser retomado na próxima segunda-feira, já na nova sede, na Avenida Governador José Varela, em Capim Macio. Segundo a Secretaria de Administração do Estado, que coordena as centrais, Os usuários que precisarem dos serviços essa semana podem buscar atendimento nas centrais do cidadão do Alecrim ou da Zona Norte. Quem tiver horário marcado nos dias 12, 13 e 14 de abril, na central do Via Direta, será remarcado para a próxima semana. O IPVA de veículos do Rio Grande do Norte, com placas de final 3, 4 e 5, vence hoje. Cerca de 600 mil veículos estão aptos ao recolhimento desse tributo. Os proprietários podem pagar de uma só vez, com desconto de 5% ou parcelar o valor em até 7 vezes. Quem participa da campanha Nota Potiguar tem desconto de até 10% do valor integral do imposto, que já vem descontado no boleto. Os boletos estão disponíveis no site do Tetran RN. Como a gente mostrou aqui no começo do Boa Tarde RN, a questão das paradas de ônibus, né, que a prefeitura aí... É uma notícia que a gente vê há muito tempo dando. Ah, novas paradas vão ser instaladas, novos abrigos, novos abrigos, nova estrutura. Enfim, agora a gente está vendo acontecer, mas eu quero saber o que é que Bruno Araújo tem a comentar sobre esses abrigos que prometem proteger, mas será, Bruno, que protegem mesmo? Boa Tarde RN, boa tarde para você. Boa Tarde, Bruno. Estou vendo que ele vai fazer do carro mesmo, está vendo? Não deixa de entrar. Faz do carro, mas não deixa de participar aqui com a gente. Desde já, obrigada, Bruno. Boa Tarde. Boa Tarde, Heloísa. Boa Tarde, Mariana. Boa Tarde RN. Muito feliz em estar participando dessa nova etapa desse telejornal. E sobre a sua pergunta, eu acho que os próprios usuários fizeram questão de responder à prefeitura do Natal lá na postagem do Instagram, das redes sociais da prefeitura, quando questionaram, e esse era o questionamento básico, esse projeto de abrigo vai proteger? Porque a impressão que dá, pelo que foi mostrado naquela simulação que foi postada, é que simplesmente eles construíram algo que não vai proteger nem da chuva, nem do sol. E a impressão, a outra impressão que dá também, é de que as pessoas que elaboraram o projeto não têm a menor noção do que é ser passageiro do transporte público em Natal. Além de oferecerem um espaço para que as pessoas sentem, como se no horário de pico, por exemplo, aquele espaço fosse dar conta de mais do que duas ou três pessoas, ainda construíram, ainda sinalizaram a construção de uma estrutura que ela é muito alta, não protege do sol, por mais que tenha cobertura. Além disso, uma estrutura que não vai proteger da chuva, também pelo mesmo motivo. Enfim, a impressão que passa é que a prefeitura do Natal tenta fazer parecer que está cumprindo sua função e não está. E aí tem um outro questionamento, que esse também é tão importante quanto, ou mais, é, tá, vão entregar os abrigos, mas vai ter ônibus? E esse questionamento é uma ironia feita principalmente por aqueles passageiros que têm em sua região suspensos a circulação de algumas rotas de ônibus. Então, a impressão é que simplesmente abandonaram o transporte público em Natal, as empresas ditam o ritmo, enquanto a prefeitura aceita, como se não fosse a responsável e a concessionária de transporte público na cidade. Bruno, agora uma coisa eu sei que não vai mais acontecer, porque não é possível que roubem essa parada nova, que é de concreto, está lá concretada. Acho que esse problema talvez não aconteça mais, hein, Bruno? Será que vão roubar a parada de concreto também? Eloísa, infelizmente, neste país, a gente tem alguma dificuldade em não crer em algumas coisas. A gente já viu roubo de caixa d'água de toneladas em algumas cidades, a gente já viu um roubo de piscinas do tamanho que a gente não imagina que poderia ser removido sem a percepção das pessoas disso. Então, eu espero que não aconteça, mas, brincadeiras à parte, eu acho improvável que haja, de fato, o roubo dessas estruturas. Mas, sinceramente, eu acho que a prefeitura, pela repercussão negativa, e não só a repercussão em si, mas a forma como os usuários se mostraram completamente contrários à estrutura que foi oferecida e apresentada, eu não acredito que essas primeiras paradas, que a promessa que aconteçam em 10 dias, a entrega das primeiras, eu não acredito que esses abrigos sejam entregues da forma que foi prometido, da forma que foi sinalizado. Porque, do contrário, vai gerar, sim, uma repercussão pior ainda do que aquela imagem que eu vi postada nas redes sociais da Prefeitura do Natal. É isso, o usuário sofre desde a hora que está esperando esse ônibus, não só pela demora, todas as questões que a gente já traz aqui há muito tempo, mas, pelo amor de Deus, parece até que eles não enxergam, eles não conseguem ver, não, as pessoas, o que é que elas precisam para esperar um ônibus. É como o Bruno falou, é se colocar no lugar, né? Desculpa, é porque hoje eu não estou aguentando, não, para falar. Bastaria, pessoal, ouvir o usuário conversar. Houve uma série de projetos dentro da licitação de transportes que foi feita, um pré-projeto que está sendo avaliado ainda para ser enviado para a Câmara Municipal. Qual a dificuldade de se conversar, ouvir as pessoas? Ou buscar alguém que tenha know-how e experiência para construir esse tipo de abrigo? É uma coisa tão simples, mas que, infelizmente, parece que nem o mais simples a Prefeitura consegue fazer. Ok, Bruno Araújo, muito obrigada, viu, pelo seu comentário hoje do carro. A gente fez, a gente faz o que a gente pode e a gente traz aqui a informação e o comentário. Porta-te a notícia que entra, o comentário que entra de Bruno ainda mais, né? Obrigada, viu, Bruno? Até a próxima semana. Tchau, tchau. E olha, uma liminar assinada pelo desembargador federal, Paulo Roberto de Oliveira Lima, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, suspendeu a exigência do comprovante vacinal contra a Covid-19 pela UFRN. A decisão é de 31 de março, mas a universidade foi notificada só na última sexta-feira. Em nota, a UFRN confirma que foi comunicada da decisão e que deu cumprimento à determinação de imediato, mas diz também que já solicitou à Procuradoria Federal que seja apresentado um recurso cabível aí contra essa decisão. Agora a gente faz aquela pausa que passa bem ligeirinho. Na volta a gente vai trazer aqui os gols da ABC América ontem, né? Na primeira etapa da final do Campeonato Estadual. E ainda tem uma reportagem especial sua, né Mari? Sobre constelação familiar. Você já ouviu falar? A gente explica já já depois do intervalo. Voltamos e vamos falar de futebol. A América e a ABC empataram no primeiro confronto da decisão do Campeonato Potiguar. Veja como foi. Começou a decisão do Campeonato Potiguar de 2022. Diante de mais de 21 mil torcedores na Arena das Dunas, a América e a ABC fizeram os primeiros 90 minutos com muita emoção. E se no final do segundo turno o ABC teve um pouco de dificuldade em atacar, dessa vez o time de Fernando Macchiore começou ditando o ritmo da partida. Mesmo com desfalques, o esquema tático proposto levou dificuldade aos donos da casa. E aos 17 minutos, o alvinegro abriu o placar. Após o lançamento de Fábio Lima, a bola sobrou para Kelvin, que marcou o seu primeiro gol no jogo. O América tentou o empate aos 19 minutos, mas o ABC tinha mais volume de jogo e teve uma chance após o cruzamento de Wallison e com o chute de fora da área de Rafael. Mesmo sem conseguir chegar com perigo, o América conseguiu o empate aos 44 minutos. Após cobrança de falta, William Marcílio aproveitou a sobra e empatou a partida. Mas a desatenção do América foi comprovada no minuto seguinte, com o segundo gol do ABC marcado por Kelvin. O segundo dele no jogo. No segundo tempo, o time do técnico Leandro Senna voltou mais atento e teve uma boa chance aos 4 minutos com Luiz Henrique. A resposta do ABC veio aos 13 no cruzamento de Kelvin. Com o América um pouco melhor, o ABC viu o Filipinho derrubar Rodrigo na área. E Leonilson Trigueiro marcou o pênalti e não consultou o VAR. O alace pernambucano cobrou sem defesa para Matheus Nogueira. O empate animou o América e as mudanças de Leandro Senna fizeram o time começar a levar mais perigo. A melhor chance do ABC foi aos 30 minutos com o gol perdido por o Alisson. Nos minutos finais, as equipes ainda tentaram desempatar. Mas a decisão do título do segundo turno do Campeonato Potiguar vai para o Prasqueirão na próxima quarta-feira, com a BC e a América com a mesma necessidade. Vencer. Tá aí. E olha, agora a gente vai mostrar a nossa reportagem especial. Porque Natal é uma das poucas cidades brasileiras a ter um curso, não é isso, doutora Mariana? Em constelação familiar. Explica pra gente o que é isso. Bom, é uma técnica usada na psicoterapia para tratar traumas e conflitos familiares. Inclusive a justiça daqui do Rio Grande do Norte, a sexta vara da família de Natal, faz uso dessa técnica há alguns anos. A gente, inclusive, amanhã vai ter uma entrevista aqui com a doutora Virginia Marx para falar melhor sobre esse método, que ele ajuda a fechar acordos, ou seja, entender melhor os conflitos lá no momento da audiência de conciliação. Mas vamos ver melhor agora o que é a constelação familiar e o que a alemã discípula do fundador da constelação vem fazer aqui todo semestre. Sabe aquele trauma que atrapalha relacionamentos, ou aquele conflito que parece não ter fim, que chega até a ser repetido por várias gerações da família? Existe uma técnica na psicologia desenvolvida para atuar justamente em cima desses nós, a constelação familiar. A constelação é uma forma que pode ser usada como ferramenta terapêutica. Também como uma ferramenta para lidar com as questões humanas, para que as coisas possam alcançar uma solução melhor, que possa nos ajudar a achar boas soluções para as nossas causas. Também é um bom instrumento para equilibrar nossos relacionamentos, de forma que nos deem energias positivas. Positive movements. Movimentos positivos. Marles é alemã e aprendeu a técnica com o próprio fundador da constelação familiar, o alemão Bert Hellinger. O método surgiu na década de 70 e desde então vem sendo difundido pelo mundo. Ah, me acrescenta demais. É um trabalho que eu comecei a fazer porque na minha família tinha casos de suicídio. E eu pensei, como que eu posso ajudar a minha família a não repetir esses padrões nas próximas gerações? Fui fazer a constelação por causa disso, daí eu descobri um tesouro enorme. A constelação é muito mais do que simplesmente me ajudar para um aspecto da vida. Ele te ajuda em absolutamente tudo, na compreensão das famílias, na compreensão do ser humano e da humanidade em geral. Em Natal, alguns psicólogos já trabalham com a constelação nos consultórios. A gente amplia a visão e a gente enquadra todo o sistema da pessoa, do cliente, paciente e isso dá mais solução. Às vezes traz mais solução para os conflitos. Até porque existe uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que até 2025 a maior causa de abortos vai ser depressão e suicídio. Então, nunca, como antes, os terapeutas, os psicólogos, todos aqueles que trabalham com saúde mental estão sendo muito demandados. A partir do momento que as constelações buscam também o autoencontro do indivíduo, esse indivíduo descobrindo os valores para os quais ele veio, ele existe, o propósito pelo qual ele está aqui nessa existência facilita ele tirar os nós da vida. Porque todos nós temos problemas. A questão não é tirar o problema, é equacioná-los, clarificá-los e para isso a constelação tem grande serventia. Há mais de 10 anos já estamos com a formação em Constelação Sistêmica Familiar pelo Instituto Lentzo. E já são três turmas em torno de 40 formandos e isso só nos traz uma alegria muito grande de proporcionar a Natal uma formação nesse nível. Na prática, a constelação consiste em colocar em um espaço pessoas ou bonecos para representarem membros da família, empresa ou produto. E a partir disso começa uma dinâmica envolvendo essas peças, digamos assim, que estão no tabuleiro. As pessoas, até mesmo sem se conhecerem, se relacionam durante aquele momento e surgem energeticamente emoções, sentimentos e movimentos que ajudam o paciente em questão a entender melhor o trauma ou o conflito. Então, às vezes é bom você ter a chance de olhar nos olhos de uma outra pessoa ou sentir a forma como essa pessoa olha para você ou toca você na constelação, que a gente possa ouvir uma outra voz, mas às vezes é mais seguro fazer isso não com outras pessoas, porque às vezes as pessoas trazem questões que são traumáticas. Daí é mais seguro trabalhar numa sessão individual. Joana Dantas é psicóloga formada em Constelação Familiar e dentro desses grupos já participou de várias dinâmicas para ajudar pacientes. Já representei criança, criança pequenininha mesmo, de três anos. Já representei pessoas mortas, já representei marido, filha, mulher, enfim, vários papéis. Porque a representação não tem a ver com o seu gênero, tem a ver com o que o paciente ou o cliente escolhe. Então, quando ele escolhe, você vai representando aquela pessoa e às vezes até coisas assim. Você está representando lugares, enfim, bebida, o álcool. A alemã Marles leva o conhecimento de Bert Hellinger a pelo menos 10 cidades brasileiras. Já formou em torno de 30 turmas no Brasil. E o curioso é que a constelação não atrai somente psicólogos. Até padre, freira e piloto de avião já se interessaram por aprender o método com a alemã. Então, pessoas de diferentes profissões fazem a constelação no sentido de equilibrar as questões internas delas. Porque uma vez que se faz isso, depois podemos fazer isso com outras pessoas, fazendo a nossa vida. E a constelação familiar tem sido muito útil para a justiça. Diferentes varas judiciais do país e também do Rio Grande do Norte têm aplicado esse método para fazer com que as partes enxerguem e entendam melhor o que existe por trás dos conflitos dentro dos processos. Isso gerando, inclusive, empatia. O que tem aumentado as chances de acordos. Nós temos relatos muito positivos da constelação dentro do judiciário. Traz recursos para que a gente consiga compreender melhor e acolher de forma mais íntima o que existe por trás do processo, o que está por trás do papel, que é realmente o conflito entre as partes. Recebemos casos complicados de família que vai além do que é nos apresentado no processo. Nós temos problemas relacionados a crimes, problemas relacionados a direito sucessório. E muitas vezes a gente fica limitado pela frieza da lei, pela frieza do papel. E a constelação sendo utilizada como um recurso e com responsabilidade pode agregar muito ao nosso judiciário. Incrível, né? Eu já vi um relato de uma pessoa que fez uma vez, que disse que ela conseguiu perdoar, não lembro se era um pai ou uma mãe, durante uma terapia de constelação com outra pessoa. Porque às vezes você precisa desse afastamento realmente desse familiar para ter essa conversa, né? Exatamente, não precisa ser o perdão àquela pessoa. O perdão pode acontecer nesse ambiente. E são sessões dinâmicas, até na justiça, que não duram muito tempo, não. Você consegue fazer essa sistêmica, sei lá, em uma hora e resolver casos que pareciam tão complexos. Então é muito interessante, muito interessante. E a gente está tentando realmente essa entrevista para amanhã com a juíza, que trabalha com esse método aqui na Sexta Vara de Família de Natal. E olha, a gente mostrou aí o empate de ABC e América. E a grande final é quarta-feira com transmissão pelo canal do YouTube aqui da Band. e mais uma vez a partir das oito horas da noite. Então vamos lá assistir, quarta-feira. Ai, nossa, boa tarde estreou. O filho nasceu, foi um parto normal com a César. Mais um, terceiro filho em seis meses, está ótimo. Terceiro, quarto, que venham muitos filhos ainda pela frente, ou não. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho